Eu tive a oportunidade aqui de referir que nos últimos três meses em Portugal se criaram cerca de 66 mil novos postos de trabalho, foi o que isso representou de aumento da população empregada segundo o INEE e que a esse aumento do emprego esteve associada uma diminuição de cerca de 36 mil pessoas desempregadas e essa trajetória foi uma trajetória não só no país, foi uma trajetória também no distrito de Évora e portanto, de acordo com os dados aqui do IFP, em abril de 2015 estão cerca de 8 mil pessoas desempregadas, eu acredito que por força desta trajetória consolidada em maio vai ser possível ficar abaixo dos 8 mil e portanto ficar na casa dos 7 mil desempregados no distrito de Évora, mas tive a oportunidade de referir que há cerca de um ano esse número era de 9.500, há cerca de dois anos esse número era de 10.800 e portanto o Governo continua a ter como primeira prioridade o combate ao desemprego, a promoção do emprego, as 8 mil pessoas desempregadas no distrito de Évora continuam a ser a nossa principal prioridade. Obrigado. 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 Obrigado.